Tamara Rocha, tenho uma dúvida. Como saber quem são minhas entidades? Bom, quem acompanha meu canal e quem é aluno vai falar não acredito de novo, ai meu Deus, eu já sei de cor e salteado o que esse sacertuber vai falar. São minhas entidades, como saber quem são minhas entidades sem fazer parte de alguma corrente? Quer facilidade. A Tamara quer facilidade. E ela entrou no lugar certo para ter facilidade. Entrou a companhia aderto, vamos dar facilidade para ela. Tamara, você tem algumas possibilidades. Uma delas é fazer um exercício chamado evocação. Calma, eu já vou falar o que é. Evocação, tá? Você tem duas formas de achar as minhas evocações, que são exercícios. Qualquer um pode fazer? Sim, tá aberto no YouTube, qualquer um pode fazer. Exercícios. São exercícios que te levam ao encontro das suas entidades. Quem não fez, não vai compreender. Eles podem te ajudar, ou não. Tem gente que consegue, tem gente que não. Onde você vai encontrar essas evocações? Em dois lugares. O primeiro, no meu canal do YouTube, aqui mesmo, né? No meu canal do YouTube, você digita no buscador, Lá naquela lupinha, lá em cima, tem uma lupinha, você vai digitar lá. Evocacau Aderito. Digita lá e dá Enter. Vai aparecer as evocações que estão disponíveis lá no YouTube. Não tem de todos os orixás, não tem de todas as entidades. Onde tem? Na plataforma, no aderitocimões.com.br Tem link na descrição desse vídeo, tá? Lá tem um curso de evocações. A assinatura abre todos os meus cursos. Pelo menos no dia. 27 de junho, ao meio-dia, ainda é assim. Certo? Você pode fazer as evocações. Aderito, eu não consegui com as evocações, Eu não tenho uma manha de fazer isso. Beleza. Você pode através de sonhos. Você pode através da mediunidade. Mas, para isso, você necessita pedir isso. Solicitar isso. Porque assim, a sua mente vai para o foco Do teu objetivo. Você vai firmar isso daí como objetivo. Você pode conseguir os sonhos por sua mediunidade. Escutando, por exemplo. Vendo, por exemplo. Faça esse pedido e se concentre. Eu quero saber quem é a minha pombagira. Aproveite e acenda, firmando para a sua pombagira, Velas, obviamente. Eu não sei quem é. Velas brancas. Ou vermelho e preta. No local de culto à esquerda. Eu não tenho local de culto à esquerda nenhum. Eu não tenho tronqueira nenhuma. Eu não vou cuidar. Eu só quero saber quem é. Bobagem. Para quê? Só para comentar com as migas. Sou louca. Sou filha de Maria Critério, de Maria Padilha. Desencana. Não vai servir para nada. Não quer. Eu quero cuidar. Eu quero trabalhar. Eu só não quero entrar no terreiro. É isso. Eu só quero saber. É bobagem. Desencana dizer. Bobagem. Tá? Bobagem. Um auxílio. Banhos. Firmezas. E mais outras coisas relacionadas. Evocações, né? E exercícios relacionados àquela linha que você quer saber. Adérito, aí como que eu faço isso aqui? Como que é? Não cabe aqui. Eu já falei milhares de vezes em outros vídeos. Certo? Banho, firmezas, linhas e todo o trabalho. Existe uma outra forma que eu faço que se chama Fábrica de Médicos. Pode rir, pode elogiar. Não há problema nenhum. Já faz um ano que a gente está com turmas de desenvolvimento mediúnico online. No dia 27 de junho, ao meio-dia, não está aberto. Já fecharam as inscrições. Só daqui a dois meses. A primeira turma, ela já começou. Eu não sou daquele cara que, ah, fechou, mas se me pedir eu abro. Não. Fechou, fechou. Só na próxima mesmo. Que a gente faz o desenvolvimento online. A forma mais simples, mais prática de você saber as suas entidades. Estou dando os meios. Não estou te... Não estou convidando. Não estou falando nada, tá? Estou indicando os meios que eu posso te oferecer. Outros meios que eu não faço, mas outras pessoas, outros terreiros fazem. É passar com uma entidade e perguntar. Eu não acho esse o melhor método. Para mim, é incorporar a entidade fala o nome e, assim, a melhor forma de saber. Ok? Obrigado, Tamara. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau.